Cenas Improváveis, todo mundo joga! Funciona assim, vocês escreveram sugestões de cenas improváveis, colocaram aqui nessa caixinha, eu vou ler e eles têm que dar um prazo à frente e fazer a primeira ideia que eles vier à cabeça. Vamos começar com... Diferentes maneiras de se dormir na balada. Posso tocar... Sempre é seu fone! Obrigado! Ah! Você tá vendo a música! Ah! Obrigado! Ah! Obrigado! Ah! 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 Ô, querido, acorda que eu tô passando um alvejante já! Ah! Não tem ninguém... Não tem ninguém... Nossa, que legal! Ah! Hum, vem cá! Propaganda improvável para inseticida! Novo Baigon, também para humanos! Esse funciona mesmo! Aaaaaah! Cantadas improváveis para usarem um primeiro contato com alienígenas. Não, 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 não... Vou meter? Não... E aí, quem é lá em casa, deixa você usar o telefone, gato! Pssst! É... Pssst! 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 O que não fazer em um filme de terror! Pssst! 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 Dá pra abrir aí, tá trancada! Era que ele não tava conseguindo! Pssst! 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 Olá! Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas não, estou aqui para pedir para vocês o telefone! Senhor, por favor, passa ali no Campo de Marte! Pssst! Eu... Eu... Eu não entendi, Houston! O que foi, Houston? And I'll always love you... Pssst! Ah-ah, é a Whitney, né? O que não fazer nas portas de entrada do céu? Pssst! Uhuuu! Oh, inferno! Psss! Porra, mano, aqui não é o Céu Itaquera? Eu errei, mano! Porra! Pidum! Pidum! Oh... Tchê! Jesus! Propagandas Improváveis para o lançamento do terceiro livro da série 50 Tons de Cinza. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo... Não tem amarelo? Só cinza... Depois do sucesso da série 50 Tons de Cinza, vem aí 51 Tons de Cinza! Pra você... Vem aí a próxima série 50 Tons de Cinza! Vem aí a próxima série 50 Tons de Cinza! Tchau!